MÚSICA Estamos agora no ponto mais turístico e um dos mais bonitos, pelo menos mais bonitos, principalmente a noite de Paris. Gente, olha isso aqui, vou até baixar com vocês para mostrar essa belezura. Gente, é à noite, é um programa maravilhoso, o pessoal fica aqui no terreno. Antigamente, antes dos atentados, não tinha essas grades, mas tudo bem, a beleza continua a mesma, Paris continua a mesma. E sabe o que é o mais bacana? Você pode ficar 15, 20 anos sem vir para Paris e vai estar sempre igual. Isso é uma regra do governo, então não pode se modificar absolutamente nada e as construções têm que ser mantidas sempre no mesmo padrão. Jerusalém também, que a gente estava agora, também segue esse padrão. Esse padrão mantém a qualidade, mantém a beleza de uma cidade, de um país. Isso que eu não aprovo. Agora eu sei que... Está em Paris, está em Paris, oh... Quem está em Paris? Ok? Quarta. Está em Paris, né? E aí, estou gostando do passeio. É cafona! É cafona! É cafona, mas a gente gosta! É cafona! É cafona! É cafona! É cafona! Bebe, medite, agradeça, derretada! É isso aí, gente! Com quem nós estamos, olha quem chegou! A melhor guia de Paris, da França e Portugal, gente! Aqui, olha, é a loja da Chanel e em cima é a casa da Coco Chanel, é isso? É! Olha, gente! Os apartamentos só podem ser com visita programada, gente! Aqui é a Praça de la Concorde, que é o ponto principal de Paris, para o eixo turístico de Paris, que eles chamam, né? Ali do meio da Praça da Concorde, vocês veem praticamente... A gente está aqui da Praça da Concorde, a gente vê todos os monumentos, ó! Vocês viram, aqui é o Diabo Ves Prada? Sim! E essa fonte que ela jogou o celular, né? Ah, no Diabo Ves Prada foi nessa fonte que ela jogou o celular! A gente está aqui nesse prédio, essa rua chama Rue Lepic, é onde morava Van Gogh, no quarto andar, junto com o irmão dele, Theo. Foi aqui que ele arrancou a orelha? Aqui é de um dos artistas, não, é numa cidade lá no sul da França. Que ele arrancou a orelha? A gente está aqui nesse prédio! Aline, onde nós estamos? Nós estamos em Montmartre, parei o carro um pouquinho mais pra lá, pra gente ter esse gostinho de subir, porque esse bairro é muito charmoso! É onde viviam os artistas aqui em Paris. Mas os artistas realmente importantes, né? Van Gogh, Renoir, Monet, todos eles passaram por aqui, Degas, todos eles. E naquela época eles eram, não tinham um poder aquisitivo muito alto, né? Então viviam em albergues, que a gente vai mostrar tudinho agora. Olha que hortência, olha que chique ela se escondendo do sol, olha! Olha que pessoa elegante! Que poderosa, gente! Lá em cima é a Basílica. Isso, nós vamos lá também. E aqui nós estamos na entrada. E aqui estamos mesmo no reduto desses artistas, né? Aqui é o bairro Le Consulat e o La Bonne Franquette. Esses dois bares, eles serviam de um ponto de encontro pra esses artistas. E isso tudo tá ali naquela placa, olha! Tá escrito todos eles que passaram por aqui. Então, olha! Pissarro, Sisley, Delia, Cruz Lutrec, Renoir, Monet e outros. E é bem legal também que esse café, que é o La Bonne Franquette, dentro dele tem um jardim de inverno, que tem um quadro de Van Gogh, que se chama La Guignette, que foi pintado com inspiração. A gente vai pagar uma coisa com esse lado! Nem tem preço! Isso tá no museu! E tá! Tá no Museu d'Orsay! Tá no Museu d'Orsay! E aí, porque é uma cópia? Aqui não! Aqui só tem o próprio jardim, que foi aonde ele pintou esse quadro. Também era o ponto de encontro, tá vendo? O lugar de encontro dos grandes artistas notoriamente conhecidos. Pissarro, aí todos os nomes novamente. Bem legal! E aqui essa região, ela era tão famosa por receber os artistas, que mesmo em Salvador Dalí, quando veio pra cá, é aqui que ele montou o ateliê dele. E a gente vai lá ver o ateliê dele também. Na verdade, então, é porque assim, aqui era um bairro mais, digamos, mais simples. Sim! E eles não. Era um bairro boêmio, na verdade. Aquele toque da Belle Epoque, de Paris, que todo mundo fala tanto, surgiu aqui nessa região. Pigalle, lá embaixo, e aqui em cima em Montmartre. Então, os artistas, eles são boêmios, até nos dias de hoje, né? E não era diferente naquela época. Então, aqui era muito animado esse bairro. E por isso surgiu todo esse movimento da Belle Epoque. O Moulin Rouge, que é aqui pertinho. O Chanua, que é um bar que deu esse toque à Belle Epoque. Inclusive, é bem legal que aquele souvenir que tem um gatinho preto, tá vendo? Lá. Muita gente não sabe o que ele representa. Ele representa isso, a Belle Epoque de Paris. Ela é representada pelo Chanua, que era um bar de 1854, que é nessa região também. Em Pigalle, lá embaixo, no caso. Ele entrou na casa de Salvador, Dali. E a Olivia estava contando uma curiosidade. Conta a Olivia que ele era... Eu não lembro de cabo a rabo a história, e não faz sentido nenhuma história. Mas é uma história engraçada, que o Salvador Dali era bem crazy, né? Ele era. E ele era apaixonado por uma mulher, que eu não me lembro agora o nome dela. Legal que eu não me lembro metade da história, mas é engraçada mesmo assim. E aí, um dia, ele se besuntou de cocô de galinha. Mulhantinho. Verdade. Ele pegou cocô de galinha... Era cocô de galinha? Acho que era. Cocô de galinha, passou no corpo inteiro dele. Se não for cocô de galinha, é de pato, rata, alguma coisa. É, qualquer tipo de cocô é no jeito nenhum. É normal. É. Cheio de cocô e grudou pena nele. E foi até a casa dela, olhou pra cá e o marido dela abriu a porta, olhou pro marido dela e falou que estava apaixonado por ela. Todo cagado, com pena de galinha. É, ele era louco. Faz sentido? Não faz. Isso porque você estava contando que ele era apaixonado por uma mulher casada, é isso? É. Aqui é o Espaço Salvador Dali, que ali é a galeria, um tipo um museu dele, onde as pessoas vêem todas as exposições da obra dele. E aqui é a loja. É uma boutique que vende tudo sobre a loja. E ele morou aqui? Morou aqui. Nesse branquinho aqui. Não dá pra visitar a casa dela? Alguém mora nela? Tudo aqui as pessoas moram. Era tudo alugado, não era naia, né? Ah, tá. O que é o Maric? O Maric também é um artista muito famoso aqui, e na verdade ele trabalhava só por monsaio. Gente, eu estou realmente bem lidado com esse bairro, né? A gente está acostumado com uma Paris tradicional e a gente não abre portas pra conhecer outros lugares. Por isso que a VIP Turismo Paris é importante você ter uma pessoa que conheça a história, pra conhecer a cidade, pra conhecer lugares de interesse. A gente está maravilhosa, a Lili vai falar o nome porque eu não sei pronunciar. Sacré-Cœur. Ah, Sacré-Cœur. Tem que fazer biquinhos, agora não sai. A gente está brincando, mas é uma igreja muito importante, né? É uma basílica, é a Basílica de Sacré-Cœur. Ela fica aqui em Montmartre também. E ela é com essa pedra branca, que ela também chama de Basílica Branca. É o mármore travantino. E lá em cima é Joana d'Arc Carlos Magno, tá vendo? Eles são verdes assim porque estão limpos em bronze. Então ele oxida. E vários monumentos são dessa cor por causa disso, gente. É ótimo. Consegui pegar aí um pouquinho da explicação da Aline. A gente vai pegar a fila pra conhecer ela por dentro. Essa é uma pequena fila. Tem pra entrar. Mas isso me vale a pena, né? Te conhecer então. É muito bom que Paris não tem só compras, né? Não tem só os monumentos tradicionais na cidade. E vale muito a pena rodar, porque essa cidade também é muito cultural. A gente viaja cultura, né? Isso é muito ruim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto